É meu, é meu, é meu Vou pintar um coração na sua rua O nome é seu Vou pintar um coração na sua rua É meu, é meu Vou pintar um coração na sua rua É meu, é meu Velocinho do meu coração É meu, é meu É meu, é meu Velocinho do meu coração É meu, é meu